Auno, a gente tentará de viver com a paz, e a pessoa vai ahmi não conseguir. Se for insuscitados... Támia e ação da África, e ação da Ciência, Ação da Libertad, e ação da Ciência, O que ele põe? Obrigado. 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 ... O que os meios de comunicadores vão se colocar ao lado humano e com certeza vai colocar ao lado de vocês? O que os meios de comunicadores vão se colocar ao lado humano e com certeza vai colocar ao lado humano e com certeza vai ficar ao lado humano e com certeza vai ficar ao lado de vocês. O que os meios de comunicadores vão se colocar ao lado humano e com certeza vai ficar ao lado humano e com certeza vai ficar ao lado humano e com certeza vai ficar ao lado que estamos aqui nesta noite. É apenas uma ensinação do que vai acontecer. O cantor na luta diz o seguinte, eu não ouvi a sua voz. Deus, ele fala através do pastor, do pregador, do cantor, de todo aquele que sobe na tricuna e proclama a palavra do Senhor Jesus. Que você possa ir para a sua casa e necessitar todo o arrebatamento da igreja. Muitos podem até pensar que nós somos preciosos. Obrigado, irmãos, de arrebatamento da igreja, jamais. É apenas um modo diferente de dizer que Jesus está faltando e que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, que nós precisamos ter comunhão com o Senhor e ser melhor nos céus de Deus, porque será a qualquer hora, a qualquer espírito que todos nós estaremos com ele. Bom arrebatamento, Jesus. Agradecemos ao mundo, espero. Amém. Obrigado.